Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos, Belinha! Olha o tempinho fechado, né Belinha? É, olha aí, 27 graus, tá abafado o tempo, né Belinha? É, olha que casão, esse é o chalézinho que eu sempre falo para a Isabela, a Isabela gosta de ver que é chalézinho ali, né Belinha? E hoje a gente vai dar uma voltinha ali, vamos passar aqui no gravatar aqui, o pessoal procura demais caso para alugar, mas nós vamos dar uma volta aí na Bernardo Não, aqui é de alugue? Não, aqui é de alugue e já é feio já, não acha casa para alugar no gravatar, os que acham está no site, muitas delas não tem placa E as que tem placa, se tiver placa hoje, tem pessoas que não entram no site, né? Já vê direto no ali, o famoso voo, já viu e já fechei Então tá, tem muita procura e pouca casa Olha, a chuva tá vindo aí já, olha aí 10 e 20 da manhã, né Bela? Quarta-feira Dia 20, Belinha? Dia 20? É, hoje é dia 20 já, né? Dia 20 de março já É verdade Passa rápido o tempo, né Bela? Oi? Nossa, nem vi ali, o homem tá descendo colchão ali pela sacada Estão subindo colchão pela sacada Consequentemente, uma grande parte dos lugares faz isso aí A tendência para essa semana aí é chuvas, né? Depois da mudança de estação Aí começar a fazer um frio mais intenso aí já Já começar a fazer um frio mais Uma queda de temperatura aí já, diminui as temperaturas Ontem gravamos o vídeo e falar pra vocês, o mar parecendo um tapetão O mar parecendo um tapete E tá a mesma coisa hoje, olha isso aí que impressionante É impressionante isso Tem hora que até eu com a Isabela a gente assusta, hein? Vê, né Belinha? Olha isso Água clarinha Olha essa imagem que coisa mais linda Água brilhando Água, é verdade, minha Belinha, limpa e brilhando, né? Olha Olha o destaque dessa cor, desse verde Lá na frente lá, as nuvens escuras de chuva tampando os navios lá, os navios cardeiros Olha essa imagem, gente Que coisa mais linda Água verdinha, olha isso aí, clarinha Não tem nada, né Belinha? Turva nem nada, né? Balneário Camboriú está chovendo, olha lá Tem uma nuvem carregadíssima lá em cima do balneário Olha isso Isso aqui não choveu, gente Choveu, chuvão, né Belinha? 9, vocês viram o post aí? É na próxima às 10 horas Olha a maré Olha essa maré, não tem onda Como é que pode um negócio desse? Já faz dia já, gente Faz dia, muito gira Ai do céu Mesmo acabando de chover, choveu agora E ela está aqui no chão É, está molhada Né, Bela? É Olha a maré Tranquila A areia toda molhada Prefeitura fazendo a limpeza da praia Olha isso aí Olha É impressionante, gente Eu falo pra vocês Quem diriga que não gravar tanto dia Dá pra você andar de stand-up Olha isso aí Só que a praia está praticamente vazia, né Belinha? Algumas pessoas só Mas olha a cor dessa água É impressionante É impressionante, né Belinha? Impressionante mesmo Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha e se inscreva no canal Se fica só, hein? Exatamente, Belinha Dando a voltinha aqui no gravatazão de Deus Vamos pela areia, Belinha? Vamos subir lá embaixo? Olha isso aí, pessoal Vou indo ali na farmácia com a Isabela Então, né, passa aqui pra dar uma voltinha Comprar um carmed pra ela, né Belinha? Olha isso, pessoal Comprar o meu hidratante labial É, um carmed Carmed, vai ser do que hoje, Belinha? Hoje eu acho que eu vou comprar Eu tô pensando em um de beijinho Ó, ó, ó Carmed, gosto de beijinho? Sim Pode ser o meu beijinho? Aqui seu beijinho Ganhei um beijinho, gente Ganhei um beijinho dessa minha princesa Haha, minha princesa Eu vou querer dois beijinhos Então, vai Ganhei dois beijinhos E nós aqui nesse litoralzão Belinha, vamos lá? Obrigada, Rita Obrigada, Rita E o... Olhem pelo presente? Sim E quem que foi a primeira inscrita do seu canal? Belinha, sabe? A Carla Você viu que a tia... A tia Sueli também tá... A dona Tili também tá... Tá membra lá do canal, Belinha? Eu vi Não, não É, obrigadão aos nossos membros aí O Pablo, a Carla A dona Sueli Por ajudar nós aí A todo mundo que assiste também, né? Sim Estamos aí Em busca dos nove mil inscritos E eu tô aqui, pessoal Mostrando pra vocês Como é que tá o gravatazão nessa Nesse lindo dia mesmo Viu, Belinha? Olha a cor da água lá na frente Verdinha Senta aí, Belinha Senão o papai desgoverna aqui Senta aí É Vamos até lá na frente Vamos subir lá perto do bombeiro Que tranquilidade Mais calminha o contraste aí do... Do horizonte aí com nuvens carregadas Lá é o horizonte? É, lá é o horizonte Seguindo nessa reta aí, Belinha Vai longe Ah não, Belo Horizonte É lá pro lado de Minas Gerais Lá do lado nosso Lá da linha Não, horizonte É porque tá na reta aí, ó Horizonte É Horizonte tá armando chuvão Tá armando chuvão mesmo Já choveu, mas estamos aí Lá de novinha Você não viu, papai? Não vi, Belinha Ah, mãe Livando pra vó A vó tava com medo A vó tá com medo Não liguei a cama, mãe Porque tava chovendo forte Lá em Pouso Alegre? Sim Tava dando clarão Tava dando trovoada? Só potinha É? Vai banear Agora dá pra ver os prédios lá em Baneado É, porque a chuva já passou um pouquinho lá Mas dá pra ver bem, bem Bem devagarzinho mesmo, né? Tá lá o prédio Bem lá na montanha É É Aquele ali é o Infinity Coast É, o Infinity Coast Porque o papai sabe É, aqueles dois lá no fundinho, ó Lá depois das montanhas Lá no final, ó Pedrinho A maré tá alta Mas tá bem tranquilo A maré tá alta Pra você ver, ó Não, tá Tá tranquila Tá tranquila, eu falei Só que na pedra do Miraguai ali Tá um pouquinho alta Aqui na pedra do Miraguai Ela transpassou a pedra Olha isso aí Que show, né? Vamos subir aqui Aqui nos bombeiros Bom? Bom? Vai, vamos lá E construção é construção, pessoal É, né? Pra quem não sabe O meu vídeo De cofrinhas Isso A gente vai postar Uns vídeos da Isabela No começo Agora a gente tá tendo Um pouco de dificuldade Pra postar alguns vídeos Da Isabela O YouTube tá barrando Um pouquinho lá Mas a gente vai Vai resolver Você vai colocar vídeo Toda semana Se Deus quiser Né, Belinha Olha aqui o tempinho Abrindo, pessoal Mostra aqui Tá mostrando Olha aí Lá no marzão Ali Fechado Fechado o tempo Né, Belinha? Gente, será Será que o tempo Vai abrir? Ou vai ficar assim? Deixa no comentário Né, Belinha? Deixa aí nos comentários Aqui Nós estamos aqui Perto de Magnolia É Vamos passar aqui Vamos passar no tapetinho A prefeitura fazendo A limpeza da praia Lá na frente Mas olha a visão De sair, hein, gente? Nessa quarta-feira Né, Belinha? Tá Deixa o like Se inscreva no canal Vamos passar aqui No tapetinho novo Ó, tem um pra Pra vendê-la já Lá Com o Collins, né? Lá, ó No quinto andar Mas mesmo Tem um pra vendê-la já Aqui no Magnolia É que o pessoal Compra na planta, né? Compra muito mais barato E agora a tendência É fazer a venda E tá certo, né? É fazer o dinheiro girar Gente Os preços aqui Estão salgados Tá salgado, Belinha? Salgado Tá muito salgado, Belinha? Eu vou confiar em você, Belinha Ó, gente Imagina uma vinória Deve estar salgado demais E é isso aí Aquele dia que nasceu Lá na casa da tia Vita Daí Ela mostrou Tem até piscina É bonito lá, né, Belinha? Tem aquela área Como que é o nome? Siluca, né? É, área de jogos Tem área de jogos Tem parquinho Tem brinquedo Tem piscinão Pra Isabela brincar Sim Tem piscina de bolinhas Tem a discoteca, né, Belinha? Sim Tem banheirinho É E é isso aí, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Notificações Boa quarta-feira Boa semana a todos Valeu